Oi, eu me propus a não comprar livros durante seis meses, até o final do ano eu estou proibido de absolutamente comprar qualquer livro novo. Será que eu consigo? No vídeo de hoje vocês vão acompanhar esse processo de colocando livros novos na estante, abrindo espaços, tirando livros antigos e também um pouquinho sobre essa minha nova proposta de não comprar livros. Eu sempre penso em fazer essa coisa de não comprar livros, mas é algo que eu confesso que eu sempre deixo um pouquinho pra lá, né? Às vezes eu ignoro, falo, ah, muito bacana quem consegue fazer, mas eu confesso que eu sou muito consumista. Só que uma coisa foi muito preocupante nesse mês. Eu sempre vou levando os livros pra casa, que é onde fica a minha estante principal, à medida que eles vão chegando. Só que dessa vez acumulou uma caixa gigantesca de livros, que tava realmente, assim, preocupante, porque tava quase uma prateleira inteira de livros novos pra serem colocados. E isso me deu um pouquinho de aflição, isso me deu um pouquinho de agonia ali, percebi que só tá entrando um livro novo e as leituras estão acontecendo, mas não no ritmo suficiente pra conseguir matar essa tibiar. E eu, particularmente, vendo essa caixa, comecei a ficar com vergonha. Bom, essa aqui é a singela caixinha, que isso aqui se juntou em um mês, mais ou menos. E ela tá até em cima. E eu vou dizer pra vocês, não é tanto livro comprado, não, é muita coisa que chega de editora, por exemplo. Só esses dois aqui de cima, ó, Palobo, Circo da Noite, o Intrínseco, foram tudo que chegou de editora. E algumas editoras parceiras acabam mandando os lançamentos aqui pra casa. Muitas vezes eu preciso fazer essa peneira, porque não necessariamente eu quero ter todos os livros que me mandam também, né. Senão, primeiro que não vai ter espaço. E segundo que, às vezes, acabo recebendo títulos que eu simplesmente não tenho vontade de ler. Esses títulos vão pra doação. Eu tenho que, de alguma forma, fazer isso aqui caber nessa estante. Contando também que tem os livros ali, ó. Eu vou deixar esse espaço livre, então sempre tento encaixar o que tá aqui em algum lugar. Cansei só de segurar essa caixa. Ali em cima também tem um espaço bom, vai dar pra trabalhar. Não estou preocupado, assim, tipo, não vai caber, porque eu vou tirar alguns livros também. Manda um e-mail pra editora pra lá não mandar mais, por favor. Não, manda sim, manda sim. É, mas você quer falar alguma coisa aí? Não, o quê? O quê? Que você comprou 500 livros na Bienal e... Aqui não. Não tem livro da Bienal aqui? É. Mas por onde começar? Peguei, então, o Thiago pra me ajudar a fazer a organização da estante. Eu levei os títulos novos lá pra o lugar onde eles vão ser colocados. E a primeira coisa é pegar todos os livros novos que eu quero encaixar na estante e separar por ordem alfabética pelo nome do autor. Porque na minha estante tem as separações de letras e eu sempre coloco pelo primeiro o nome do autor. Então, o K aqui, por exemplo, Kanae Minato. É a primeira. Tem coisa aqui que eu... Sabe por quê? Eu te pergunto. Você não vai tacar isso fora? Não, não vou tacar fora, mas por quê, né? Por quê? Eu te pergunto por quê? Porque você é consumista! Êêêêê! Êêêêê! Só que não tirei nem do plástico ainda. Os livros da Dark Side sempre é um problema, porque muitos deles não têm título, nem o nome do autor na capa. Então você precisa ficar tirando os livros pra ver. No geral, esse primeiro processo é bem rápido. Levou cerca de 30 minutos e é a parte mais fácil, na verdade, de organizar a estante. O restante é o pior. Mas uma coisa que me incomodava bastante eram os quadrinhos. Ficava um pouco separado em uma outra estante, um tanto no meio dos livros. Mas eu resolvi, então, separar todos os quadrinhos da estante e colocar eles todos juntos, finalmente, acabar com esse incômodo. Por último, esse aqui, eu acho que dá pra fazer alguma coisa diferente em vez de botar direto na estante. O que você acha que eu boto no meio da estante? Porque tem box também já no meio da estante, né? Eu acho que não faz sentido. Às vezes tem, às vezes não tem. Tá. Então esse aqui vai no M. E esse aqui é o último. Só isso, ó. Só isso. Só isso. Depois, em seguida, eu passo pela estante inteira pra tirar os livros que eu não quero mais. E isso é algo que eu não tenho problema em fazer. Eu sou bem desapegado, assim. Principalmente de uns tempos pra cá eu vim fazendo muito isso. Vocês já acompanharam um outro vídeo aqui do canal, onde eu fiz um desapega e eu fui tirando os livros e comentando. Porque eu tô recebendo um livro novo e comprando um livro novo com muita frequência. E eu também, ao mesmo tempo, tô tendo que fazer esse desapega com muita frequência. Eu acabo tirando livros que não necessariamente eu tava já no momento de desapegar deles. Livros que, possivelmente, eu ainda ia ler no futuro. Mas eu preciso abrir esse espaço. Então os livros com menos prioridade acabam saindo da estante. Ó, esse aqui, por exemplo, é um livro. Eu comprei ele quando eu comecei o canal. Ó, ele é um livro de 2011. E até hoje nada. E até hoje eu não sinto a vontade de pegar esse livro. Eu tô pensando em desenvolver esses Bernard Cornwell. É muito bonito, mas assim, tipo, eu não sei mais qual que é de qual série, entendeu? Se esse aqui é o primeiro de alguma série. Mas quantas vezes também, né, eu passo por esses livros e não leio. É, você já leu uma vez ele e você não gostou muito, né? Então, vou tirar os tchecos pra lá, né? Porque eu realmente desisti dele de vez. Só que eu tiro isso aqui vendo por um milhão de reais na Shopee. Porque esse livro aqui, ele é... Ele vale muito, hein, o livro, claro. É muito bonito, é um dos livros mais bonitos que eu tenho na estante. Mas eu já tentei ler três vezes ele, gente. Eu vou repassar, vou... Alguém vai aproveitar mais do que eu. Sei que tem muita gente que é interessada nessa edição. Já vou falar pra você? Ah, foi três vídeos já que a gente ficou. Ah, já me agudou. Tchau, tchau. Eu tirei esse Endgame. Por quê? Porque não tem continuação. Não tem o segundo só, né? Só. Tá. E isso... Vou deixar baixo, deixa baixo. Vamos deixar baço? Vai, tira, tira. É um metro e sessenta e oito. Não dá. Ai, meu Deus, a carça até caiu, velho. Só sim do zodíaco. Tá, eu acho que eu vou tirar... Esse, os 15 de Raquel de Queiroza. Que eu comprei na gula da Bienal e jamais li. Fechou. Eu acho que você devia tirar aquele agre anotado. É só porque você quer, né? Porque você tá falando isso. E depois com os espacinhos abertos na estante Eu começo a finalmente organizar ela E pegar esses livros que estão separados por ordem alfabética na mesa E encaixar na estante, na letrinha de cada um Aí hoje é um trabalho mais minucioso Essa é a parte que mais demora Pode levar até duas horas na verdade Onde a gente vai vendo Se esse autor se encaixa aqui, ali, entre esse, entre aquele Abrindo espaço na estante, empurrando os livros pra caber Tirando alguns livros e realocando de prateleira Então é um trabalho mais chato na verdade Essa é a parte que eu menos gosto Mas depois o resultado é muito bom, muito satisfatório Você ver a estante toda organizadinha Foi? Acabou Sobrou mesmo tanto de espaço, tá vendo? A gente conseguiu tirar Mais ou menos tirou mais alguns ali depois Deu bom, afinal das contas sobrou espação pra próxima vez, né? E agora a gente para de comprar livro Simples, é uma solução... Viável Não seria viável Dá pra fazer? Vamos ver Vou ler 50 livros por mês pra os que não gostar dar embora É, mas tem que ser É isso? Fechou Obrigado Qual que foi o saldo de hoje pra você? Não Ele pegou um turma da Mônica Da caixa ali, será que isso que você vai pegar algum, né? Não vai Esse daqui eu vou trocar pelos meus Que esse daqui veio todo estourado atrás É, ele pegou o livro dele que tá estragado Eu vou trocar pelo meu que tá bom E esse daqui é da Niege Comenta a Niege Tá feliz? Dá uma gargalhada Depois de tudo isso E depois de fazer isso várias vezes nos últimos meses Eu acho que não levou dois meses da última vez que eu fiz Eu decidi não comprar mais livros Eu decidi que tá demais Eu percebo que eu tô assim Tipo, eu vejo um livro na internet Eu já me interesso Já coloco na Estilist Aí já passa uma semana Eu já vou lá e compro Porque baixou um pouquinho o preço E não necessariamente são livros que eu vou ler agora E pra que a pressa, sabe? Essa compra exacerbada e esse consumismo e essa coisa Muito vem de ansiedade Daquela coisa da gente se sentir melhor comprando, né? Tem um negócio aí da psicologia Explica que você faz as compras Pra preencher algum vazio, alguma coisa Eu já tô explicando que realmente às vezes Eu uso a compra de livros Pra me sentir um pouquinho mais feliz naquele momento E isso saiu de controle Então eu queria não comprar mais livros durante seis meses Eu queria fazer esse projeto e documentar aqui pra vocês Mostrar através desse vídeo Fazer esse compromisso De segurar, colocar tudo no meu estilist E até lá eu quero também ler bastante Quero ver se eu consigo ir liberando espaço na minha estante Não necessariamente só com livros que eu não gostei, né? A minha intenção não é até o final do ano Só ler livro ruim pra tirar livro da estante Mas também chegar a conclusões de mais livros que eu posso tirar dali Porque eu já li e não tenho interesse em reler Li e gostei, mas não quero necessariamente manter na minha estante A gente brinca muito de Nossa, leitor tem que ler? Não é só comprar e colocar de decoração? A única coisa que eu falo pra vocês é que eu tô tentando participar de todas as leituras do clube da Reese Witherspoon Eu comecei agora em agosto, eu já comprei o livro de agosto A única coisa que eu vou fazer, esse é o meu grande porém Minha exceçãozinha é que eu vou comprar um livro por mês Que é o livro selecionado da Reese Witherspoon Ler e discutir e participar junto do aplicativo lá Porque eu tô estudando essa coisa de clube literário De leituras conjuntas Porque é algo que eu quero fazer pra mim também No futuro, trazer um formato diferente de leituras conjuntas De projeto literário Através do clube do Jeff que vocês já conhecem Mas assim, é um livro por mês Só o livro da Reese Witherspoon do clube Se vocês me verem comprando mais do que isso Vocês vêm com chicotada nas minhas costas, entendeu? É isso, esse é o meu projeto de hoje Essa é a minha proposta pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aqui nos comentários Se vocês confiam em mim, hein? Se vocês estão confiantes que vai dar certo Bom, se você quer mais atualizações de como tá indo tudo isso Você pode se tornar um membro desse canal E receber conteúdo extra que não vai aqui pro canal Então os apanhadores vão ficar por dentro de tudo que tá rolando Em leituras conjuntas tem grupinho do WhatsApp E muitas outras recompensas Não deixa de conferir uma forma de você ajudar Eu continuar trabalhando com o Geek Freak, tá bom? Tem também o meu grupinho no Telegram A central do GF Onde a gente posta anúncios, novidades, promoções Não deixa de conferir você Tando por lá e acompanhando também Outra forma de você ajudar o meu trabalho Fora que a gente tem sorteio todo domingo Todo domingo tem livro novo lá que vocês podem concorrer Se inscreve nesse canal se você ainda não inscreveu Principalmente pra acompanhar o meu progresso ao longo desses meses Me siga nas redes sociais Por enquanto eu vou ficando por aqui Mas a gente se vê no próximo vídeo Grande beijo pra vocês E tchau!